Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Aqui é a Dark e no vídeo de hoje vamos continuar os Farms dos Reinos. O reino de hoje é o Sertão Dourado, então já vou avisando que eu não vou formar o Recife do Tesouro, tá? Vai ser o Sertão e a Arca Esquecida. Antes de começar, se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa seu like nesse vídeo que ajuda ele a chegar a mais mariposinhas, né? Porque elas precisam muito mais ajuda do que nós veteranos. E também compartilhe ele com os seus amigos. Então pronto, né? Sem mais enrolação, bora formar o Sertão Dourado. E o Sertão também tem plantas da escuridão que mudam de lugar diariamente, mas eu vou passar em todos os lugares que tem. Aqui é um dos lugares que às vezes tem só uma, às vezes tem mais escuridões, então sempre passem por aqui. Eu amo quando eu vou formar e já tá tudo queimado, gente. É tão mais fácil, tão mais rápido. Lembrando que vocês não precisam fazer o mesmo caminho que eu, eu só tô mostrando pra vocês onde quitar tudo, pra vocês coletarem o máximo possível, né? Aqui dentro também tem cera, só que hoje não tem, tá, gente? Lembrando que no domingo é o único dia em que todos os lugares que eu vou passar vão ter ceras pra coletar. E outra coisa que eu amo é essas velinhas de gravação com recarga de energia, apesar de ter a tocha, a recarga assim é sempre mais rápida. Música 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 Se você tá começando no jogo e for farmar aqui, eu aconselho que você faça do mesmo jeito que eu, vá por onde eu vou, pra que você não se perca, que é tipo meio que um labirinto e eu já me perdi muito quando era mariposa. Então se você fizer exatamente como eu estou fazendo, você não vai se perder e vai coletar tudo. Música 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 Terminamos por aqui, agora vamos voltar lá pro sertão, se você quiser ir pro lar e voltar direto do lar, pode ir, você que sabe. Mas eu decidi ir por aqui novamente. Música Música Lembrando que os bolos de velas não vai ter todos os dias. Música Música Aqui também tem planta da escuridão de vez em quando. Música Quando essa planta não estiver aqui, vai ter uma outra aqui desse lado, ó. Música Aqui também é um local de planta da escuridão, só que hoje não tinha. Basicamente, gente, é dia sim, dia não, tá? Música 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 Se inscreva. E aqui eu tive muita sorte que a árvore queimou sozinha, né? Isso é ótimo, então agora bora lá pro naufrágio. Aqui também tem planta de vez em quando. Aqui. Aqui também vai ter. Aqui também vai ter. Gente, aqui sem querer eu apertei pra gritar e aí as borboletas me levaram pro alto e eu não vi que eu não tinha queimado tudo. Vocês queimem tudo, tá? E aqui também, quando eu cheguei aqui, chegou o cliente na loja, eu tive que atender. E aí vieram esses aleatórios e queimaram pra mim, então muito obrigada, aleatórios. E aí sempre que eu chego aqui eu volto pro lar e depois volto pra cá e vocês vão entender o motivo daqui a pouco. É por isso, gente, porque eu venho aqui mais perto dessa planta da escuridão. Só por isso. E eu vou pro lar e volto por aqui. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto E esse foi o vídeo de hoje, mostrando todos os lugares onde tem ceras aqui no Sertão Dourado. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo ajude muito você que está começando a jogar. O canal é pra isso mesmo, né? Então muito obrigada a todos pela companhia de sempre e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho